E aí, DJ Gordinho, na grávida da Zara 19, hein cachorro? Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava com a rapeta, vai sentando com o popô E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, oh, oh Vai travando com a rapeta, vai sentando com o popô Hoje em dia também se chama safada, não via safada, não tá veneno Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava com a rapeta, vai sentando com o popô E lá, e lá, e aí, oh, oh, e lá, e lá, e aí, oh, oh, oh Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rabita, vai sentando com o popô Hilary lariê, oh 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 Hilary lariê, oh 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 Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô O GG também te chama essa fazenda via, essa fazenda tá verendo Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava com a rabita, vai sentando com o popô Hilary lariê, oh 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 Hilary lariê, oh 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 Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Vai travando com a rabita, vai sentando com o popô Canal Funk Sou eu porra, ao trem Em bica